Crianças vão ser vacinadas nas escolas municipais de Goiânia. A decisão foi tomada ontem durante uma reunião e a intenção é aumentar o número de vacinados nessa faixa etária, de 5 a 14 anos. Eu converso agora, via internet, com o secretário de Educação, Eliton Bessa, que vai contar como vai ser essa vacinação. Secretário, bom dia para o senhor. Como que vai funcionar a vacinação nas escolas? Muito bom dia. A vacinação foi decidida na data de ontem, por meio de uma reunião realizada justamente do secretário do município de Goiânia, do Dr. João Paulo, e nós temos que fazer o curso. O objetivo dessa vacinação é proporcionar aos nossos alunos e aos milhares uma comodidade a mais nesse momento de vacinação. Nós sabemos que desde o público da municipal, muitos pais não têm condição para esse tempo, porque trabalham, ou não têm condição de se empolgar até os problemas de vacinação. A vacinação atual, essa vacinação, ela vem disponível e trazer as comodidades e facilidades maiores aos pais, para que possam vacinar o futuro. Essa vacinação iniciada, na próxima terça-feira, a sétima da manhã, será lançada na Escola Municipal de Infernal, com o professor Alonso de Infernal, em Itapocá. E a partir de terça-feira, será apresentado o cronograma das 171 escolas, na nossa rede de educação, para que seja oferecida a vacinação de vacinação. Os pais que terem interesse nessa vacinação, eles receberão, a partir de hoje, um termo de licença e um termo de alteração, para que eles possam autorizar a vacinação. Então, a vacinação é opcional aos pais, e eles devem instantaneamente autorizar a vacinação. Secretário, eu vou pedir para o senhor subir um pouquinho o seu celular, chegar mais perto, para a gente ouvir o senhor melhor, para o áudio não ficar prejudicado. É importante essa informação. E esses pais que estão nos assistindo, como que eles fazem essa autorização? O pai tem que autorizar, a criança ali vai estudar e já pode ser vacinada. Como que vai funcionar isso? Isso, a partir do dia de hoje, os pais já receberão uma ficha de ciência, explicando sobre a vacinação, e também um termo de autorização. Só poderão ser vacinadas aquelas crianças que apresentarem o termo de autorização para os seus pais ou responsáveis legais, aí sim, na escola, essa criança poderá tomar a vacina. Ah, isso é uma facilidade danada, né? Essa faixa etária, como que está essa adesão? Agora, com certeza, vai aumentar, porque não tem mais desculpa para esse pai ou para esse responsável, né? A vacina está ali disponível no ambiente escolar, ou seja, na rotina do dia a dia dessa criança. E como que está essa adesão? Está muito baixa? Foi por isso que vocês optaram por essa facilidade, secretário? Hoje, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, os dados hoje apontam que mais de 35% dos crianças na faixa de vacinação tomaram essa vacina. Nós acreditamos que, com essa vacinação nas escolas, será ofertado para mais de 75 mil alunos da nossa rede municipal de educação essa possibilidade de vacinação. Então, nós acreditamos que nós teremos uma adesão bastante significativa, justamente por conta da dificuldade dos pais em levarem seus cintos para tomar a vacina. Nós sabemos da importância dessa vacina. A vacina é mais um elemento, é mais um elemento, para que os nossos alunos estejam seguros na nossa unidade escolar e que a gente possa garantir o retorno das aulas 100% presencial. Só para a gente encerrar, esse pai, ele pode acompanhar... ... naquele mesmo arco. Está certo, secretário. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia.